Alô, Cazuza A Santa Cruz hoje faz parte do seu show Alô, Cazuza Exagerado No samba chegou A Santa Cruz hoje faz parte do seu show Clareou Clareou Uma estrela vem surgindo O poeta está sorrindo pé de bris Do dia nascer feliz Viajando No sono de fantasias Anjos do bem e mal querer Beijos e fadas no amanhecer Poeta do amor Te chamo minha flor Daqui até a eternidade Oh, tô de nome e beija-flor Poeta do amor Te chamo minha flor Daqui até a eternidade Oh, tô de nome e beija-flor Regi na lua deserta Pago na lua deserta Trão vermelho canta um conto de emoção, promessas malucas, curtas tanto quanto um sonho bom. Alô, Cazuza, exagerado, no samba chegou, a Santa Cruz hoje faz parte do seu show. Alô, Cazuza, exagerado, no samba chegou, a Santa Cruz hoje faz parte do seu show. Alô, Cazuza, exagerado, no samba chegou, a Santa Cruz hoje faz parte do seu show. Alô, Cazuza, exagerado, no samba chegou, a Santa Cruz hoje faz parte do seu show. Alô, Cazuza, exagerado, no samba chegou, a Santa Cruz hoje faz parte do seu show. Alô, Cazuza, exagerado, no samba chegou, a Santa Cruz hoje faz parte do seu show. Alô, Cazuza, exagerado, no samba chegou, a Santa Cruz hoje faz parte do seu show. Alô, Cazuza, exagerado, no samba chegou, a Santa Cruz hoje faz parte do seu show. Alô, Cazuza, exagerado, no samba chegou, a Santa Cruz hoje faz parte do seu show. Obrigado.